Você sabe o que o neodruidismo e a bruxaria têm em comum? Então fique comigo nesse vídeo do Dia do Orgulho Pagão 2021 para a gente conversar um pouquinho. Eu sou Cláudio Ramos, sacerdote do Círculo de Brigântia, iniciado na tradição de bruxaria garneriana e também sou bardo na ordem dos bardos ovates e druidas da Inglaterra. E nesse papo a gente vai conversar um pouquinho sobre as semelhanças que existem na bruxaria e no neodruidismo. Bom, para a gente começar a conversar, a gente precisa falar desse grande centro de bruxaria e druidismo que foi a Inglaterra. Nos dois polos, druídico e bruxístico, a Inglaterra deu esse grande pontapé que veio fazer com que o mundo copiasse, de uma certa maneira moderna, copiasse e colasse toda essa tradição de magia que existiu por lá. As ordens druídicas, elas começam em torno do século XVIII, 1781 e elas começam como um grande clube. Alguns vão dizer que é quase uma maçonaria. Na realidade, porque alguns membros são maçons e eles começam a fazer um outro grupo, uma outra organização. Existem duas possibilidades sobre essa origem desse primeiro grupo, dessa organização, mas o que acontece é esse primeiro druidismo que aparece no século XVIII, ele não tem nenhum cunho religioso. Aliás, não se fala de religião nos encontros que eles promoviam no século XVIII, XIX, XX e até hoje, quando eles são uma instituição filantrópica. Vamos dizer assim, eles não têm qualquer ligação com a religião pagã. Mas, ao longo dos anos posteriores, no século XIX e século XX, esse movimento começa a tomar uma outra cara na Inglaterra, quando existe uma tentativa de buscar um pouquinho desse conhecimento perdido dos druidas e trazê-lo para o século XIX, para o século XX. Quem não conhece os druidas, eles eram os antigos sacerdotes de um povo bárbaro chamado Celtas, um povo que estava na Europa em torno de mil antes de Cristo. Eles não deixaram nenhum escrito, nada que a gente possa ler e entender o que eles faziam. Toda a tradição druida desses grandes sacerdotes e sacerdotisas, porque existiam druidezas, simplesmente se perdeu porque eles não escreveram. Era uma tradição oral, falava-se, escutava-se, falava-se, aprendia e decorava. E assim se formavam esses grandes sacerdotes desse mundo bárbaro na Antiguidade. Com certeza, esses sacerdotes desapareceram na história por uma perseguição romana-cristã que tinham que acabar com aquela religiosidade e introduzir uma nova religião, que era o cristianismo. Então a gente sabe que existe um gap, existe um buraco histórico, os druidas realmente desapareceram. Mas, como a gente também sabe, no século XVIII, uma organização começa a se formar e começa-se a pensar naquele passado da Inglaterra onde os druidas eram presentes. Só que nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, não existia nenhum cunho religioso. Era simplesmente uma organização, como um clube, onde você tinha a sua entrada, a sua participação, e tinha os seus códigos que eles impunham, e você, independente da sua religiosidade, poderia fazer parte. E assim, logo em seguida, você vai ter a antiga Ordem dos Druidas e a Druid Order, que é a Ordem dos Druidas, que aí sim começa-se a voltar no passado e buscar a reconstruir um pouco do que aqueles druidas realmente eram. E uma figura, na década de 60, chamada Ross Nichols, ele simplesmente faz uma nova ordem, que é a Ordem dos Bardos, Ovates e Druidas, que hoje é a maior ordem druídica no nosso planeta, e que tem membros e tem groves, como a gente chama, ao redor do mundo inteiro. Aí sim, a gente começa a falar de uma religiosidade, reconstruindo um pouco daquilo que os celtas faziam, mesmo sem grandes como é que eu vou dizer para vocês, grandes provas, porque a gente não vai ter provas arqueológicas de tudo aquilo que se fala, porque, como eu falei para vocês, os druidas não deixaram nada escrito. Mas começa-se, então, essa especulação, essa tentativa de reconstruir esse cenário druídico lá de mil antes de Cristo, quinhentos antes de Cristo, cem depois de Cristo e trazer isso para o século XX. É claro que nem tudo que se faz, nem tudo que se acredita hoje é exatamente aquilo que os celtas faziam, que os druidas faziam, até porque é impossível você reconstruir. Por quê? Porque quem começou a escrever sobre os celtas começou muito tempo depois. A gente tem alguma coisa escrita sobre os druidas por Júlio César na sua conquista da Galha, depois alguns filósofos gregos ou romanos escreveram mais alguma coisa e mais tarde monges cristãos no século XII, XIII, XIV, XV realmente escreveram algumas coisas como a grande história nas lendas do rei Arthur, a távola redonda, essa coisa toda vai ser escrita muito tempo depois dos celtas terem existido e dos druidas terem existido. Então o que acontece é que a gente não tem uma base histórica sólida para fazer um real reconstrucionismo. Mas de qualquer maneira o reconstrucionismo existe porque dentro desses textos escritos tenta-se tirar todo um cunho cristão ou todo um cunho de exagero romano para que se possa ver exatamente quem eram esses druidas, esses sacerdotes, essas sacerdotisas dos celtas. Como eu falei para vocês, Ross Nichols na década de 60 quando funda a Obod, ele realmente traz esse cunho religioso para esse neo-druidismo que surge na Inglaterra. Paralelo a isso, na década de 50, você vai ter uma figura que vai ser considerada o pai da bruxaria moderna chamado Gerald Gardner. ele vai moldar o que a gente vai conhecer com o nome de Wicca ou bruxaria moderna. É óbvio que a gente sabe que na década de 50 poderiam existir diversas formas de bruxaria mesmo sabendo que há menos de um século a última lei inquisitória havia caído. Então, ou seja, numa Europa onde você tinha uma inquisição muito forte, jamais você poderia se dizer bruxo. E Gardner é aquele que na década de 50 vai a público e diz que ele pratica bruxaria e que ele é um bruxo. Claro que ele não vai revelar tudo o que se faz porque existe o juramento dentro da religião onde você não revela tudo aquilo que acontece. Mas, de qualquer maneira, mesmo sabendo que outros movimentos de bruxaria existem ao redor do mundo como você vai ter a estregueiria na Itália que também já estava ali Gardner é considerado o pai da bruxaria moderna. Por quê? Porque é ele que dá essa cara que a gente conhece de bruxaria com uma lei tríplice a triplicidade da Deus a dualidade ou triplicidade do Deus a roda do ano os oito sabais que nós celebramos isso vem da década de 50 para cá. E o que que isso tem a ver com druidismo o que que Gardner tem a ver com Ross Nichols tudo eles eram amigos eles sentaram eles estudavam juntos e eles de alguma forma chegaram a essa roda do ano como a gente conhece hoje com os oito sabais os quatro maiores e os quatro menores. Há quem diga que esses oito sabais são celtas mais ou menos eu me lembro quando eu comecei na bruxaria alguns poucos anos atrás a gente no Brasil a gente na década de final de 80 início de 90 a gente tinha simplesmente livros que a gente comprava lá de fora né algumas pessoas viajavam e traziam esses livros outras vamos dizer encomendavam o frete era caro a internet era outra era discada era pulso meia noite e seis da manhã então era uma outra realidade e a gente consumiu muito disso de uma espiritualidade que a Wic era celta a Wic era celta a roda do ano era celta hoje a gente já consegue entender que nem tudo que está ali é celta pode ser que uma coisa ou outra sim assim como esses relatos que eu falei para vocês de Júlio César de filósofos gregos e romanos e depois dos monges no século XIII em diante a gente consegue pescar alguma coisa celta sim e saber que em algum momento naquele momento do ano como primavera verão outono inverno existiam algumas celebrações mas vale lembrar que para a sociedade celta para os bárbaros na Europa não existiam quatro estações do ano eles tinham duas estações do ano o verão e o inverno então o equinócio existia mas talvez não fosse celebrado como a gente imagina ou como a gente celebra por isso que é bom a gente ter um movimento chamado reconstrucionismo celta que são pessoas que vão tentar dentro da história dentro de fatos reais de manuscritos tentar buscar um pouco dessa espiritualidade e trazer para hoje de uma forma fria ou seja está na história a gente faz não está na história é uma especulação podemos fazer ou não mas nós tentamos nos embasar dos fatos históricos de leituras e manuscritos que tem comprovação então essa coisa da bruxaria com o celta pela essa amizade de Ross Nichols e Gerald Gardner eles beberam da mesma fonte e tanto Ross Nichols quanto Gerald Gardner usaram essa roda do ano então hoje se você pertence a uma ordem druídica dessas principais as maiores você tem os oito festivais os oito festivais do fogo que vão ter praticamente os mesmos nomes os nomes dos festivais maiores são os mesmos os nomes dos festivais menores é que são um pouquinho diferentes até porque Ross Nichols quando funda o bode coloca um pouco mais da tradição inglesa irlandesa escocesa da Grã-Bretanha e tenta botar um pouco mais disso dentro desse druidismo que Gardner simplesmente olha com outros olhos os olhos de um novo bruxo ou de um bruxo que vai formar essa nova bruxaria essa nova wicca então eles bebem da mesma fonte as celebrações druídicas né neodruídicas e as celebrações dessa bruxaria moderna que nascem praticamente juntas na Inglaterra elas tem muito em comum a parte da religião o culto a natureza os oito sabais a crença nos deuses antigos mas é claro que cada uma vai puxar por um lado cada uma vai ter uma crença um pouquinho diferente da outra isso que vai dar a cada um de nós a tentativa de escolher eu quero ser druida eu quero ser bruxo são mundos hoje diferentes mas que nasceram parecidamente e isso é uma coisa muito legal porque ambos estão baseados no folclore celta no folclore irlandês no folclore escocês no folclore galês que todos nos remetem aos celtas esse povo da antiguidade que viveu mil antes de Cristo até a chegada dos romanos que começou realmente a mesclar com o cristianismo e o cristianismo sobrepondo aquilo que eles vão chamar de paganismo os reconstrucionistas celtas eles surgem depois num movimento que eles olham para um sim mas essa wicca tem alguma coisa ali que não está batendo mas esse neodroidismo tem alguma coisa que não está batendo e eles começam a ver o que não está batendo aonde dentro da história dentro de uma parte arqueológica e eles vão tentar fazer essa reconstrução daquilo que se tinha um dia com muita dificuldade porque é uma coisa muito interessante a gente falar de uma bruxaria de um neodroidismo e até mesmo de um reconstrucionismo celta quando a gente está dentro de uma religiosidade que não tem fontes em detalhes do que era feito a gente sabe dos celtas a gente sabe mais ou menos o que eles faziam como eles se organizavam nos vilarejos de uma forma tribal o comércio que eles faziam a agricultura deles a metalurgia a gente sabe muita coisa mas existe uma única coisa que a gente não conhece que é a parte religiosa porque ela estava nas mãos desse grande homem esse grande sacerdote essa grande sacerdotisa que eram responsáveis que eram responsáveis por toda a espiritualidade das tribos então mesmo sendo diferentes a bruxaria e o druidismo esse neodruidismo eles tem muito em comum hoje em dia essas duas vertentes tem as suas subvertentes elas cresceram imensamente desde o início lá dos anos 50 60 quando elas estouram até 2021 é óbvio que tanto tempo se passou ao mesmo tempo historicamente não foi quase nada mas tanta coisa aconteceu não foi só a tecnologia que cresceu mas também toda essa crença nos deuses antigos o que eu gosto muito de ressaltar tanto sobre uma quanto sobre a outra é que celebramos os mesmos deuses celebramos as mesmas festas sazonais celebramos o mesmo culto à natureza então são duas religiões irmãs dentro desse grande paganismo moderno o reconstrucionismo ele vai junto ele ele bebe menos das loucuras bruxísticas e druídicas mas mesmo assim ele vai buscar nas raízes celtas um pouco do seu culto para que eles possam trazer para o dia de hoje tentar reviver o que talvez um druida fizesse lá atrás em mil antes de Cristo espero ter esclarecido um pouquinho para vocês sobre essas três vertentes dentro de um paganismo mas é eu vejo muita briga entre um entre outro um é isso o outro é aquilo o celta está aqui o celta está ali eu acho que o mais importante principalmente num dia como hoje e que a gente celebra o dia do orgulho pagão que a gente possa dar essas mãos como irmãos irmãos bruxos irmãos druidas irmãos reconstrucionistas quando a gente faz isso a gente se respeita e o respeito é a base da convivência em uma sociedade se a gente se respeita a gente dá as mãos independentemente de sermos diferentes foi um prazer imenso estar aqui com vocês nesse dia tão importante que possamos celebrar muitos e muitos outros dias do orgulho pagão do orgulho do orgulho